A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Desemprego em outubro atinge a menor taxa dos últimos oito anos. Vacina contra a dengue está em fase de testes em humanos no Espírito Santo. Brasil e mais seis países vão produzir um novo medicamento para tratar pacientes com AIDS. Quinta-feira, 25 de novembro de 2010. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório. A taxa de desemprego caiu para 6,1% em outubro. Este é o menor nível em mais de oito anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. Um milhão e quatrocentas mil pessoas estavam sem emprego no mês passado. Uma queda de 17,6% na comparação com outubro de 2009. Vamos saber mais sobre esse assunto conversando agora com o nosso editor, Aldilê Ribeiro. Boa noite, Aldilê. Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Aldilê, empregos foram gerados desde outubro do ano passado. Em números reais, Kátia, foram mais 841 mil postos de trabalho abertos no período de um ano, segundo o IBGE. Os dados mostram ainda que a população ocupada, ou seja, aquela que está empregada atualmente, cresceu 3,9% na comparação com outubro do ano passado. E em que setores da economia e os empregos têm surgido mais, Aldilê? Bom, Luciano, o IBGE constatou que o segmento de educação, saúde, serviços sociais, administração pública, defesa e seguridade social foi o que registrou o maior aumento no número de pessoas ocupadas, 7,4%. Mas mesmo crescendo um pouco menos, 2,5% em relação a setembro, o setor que apresentou os melhores resultados foi o comércio. O gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE, Simar Azeredo, explica os motivos que levaram a esse aquecimento de educação no mês passado. Isso é muito em função já de um adiantado de trabalhos temporários que surgem. Já é o comércio se preparando já para aquele burburinho que acontece no final do ano, por conta de pagamento do 13º, compras de final de ano, Natal. Então o comércio tende a ter uma entrada maior desses trabalhadores. Isso já aparece, segundo a pesquisa mensal de emprego, que é começado agora em outubro, no mês passado. E o que o IBGE prevê para a taxa de desemprego até o final do ano? Segundo o IBGE, Cátia, é muito provável que o desemprego no país seja menor em 2010 em relação ao ano passado, quando esse índice fechou em 6,8%. Segundo Simar Azeredo, os próximos dois meses a serem avaliados, novembro e dezembro, são historicamente períodos onde há menos demissões no país. A gente já fez mais ou menos uma prévia de fechamento do ano, fazendo uma média das 10 observações de janeiro a outubro da taxa de desocupação. Isso deu, para esse ano, 7%, ou seja, menor do que é observada na média para o ano do ano passado, que foi 8,3%. O que indica aí é que nós estamos faltando duas observações para fechar o ano, novembro e dezembro, geralmente essas taxas são menores. E isso, se concretizando, nós vamos ter uma taxa de desocupação para 2010 menor do que é observada em 2009. E quanto aos salários pagos, Aldilê? Luciano, a pesquisa também revela que a renda média do trabalhador no mês de outubro chegou a R$ 1.515,40, aumento de 6,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre as seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto, a maior média salarial está em São Paulo, pouco mais de R$ 1.060, e a menor, em Recife, quase R$ 511, Luciano. Obrigado, Aldilê Ribeiro, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil. Voz do Brasil! O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, que uma vacina contra a dengue está em fase de testes em humanos no Espírito Santo, por meio de uma parceria do Ministério da Saúde com o Laboratório Francês e a Universidade Federal do Estado. O ministro Temporão explicou que a vacina só deve estar disponível em três ou quatro anos. É que nós temos já uma vacina sendo testada no Espírito Santo, já é uma vacina testada em seres humanos, ou seja, ela já passou por todo aquele processo anterior de testagem em animais, em laboratório, e agora nós estamos vendo se ela funciona, se ela é segura, se ela não causa efeitos colaterais indesejáveis, e principalmente se ela protege contra os quatro sorotipos. Mas nós vamos precisar de algum tempo, entre três a quatro anos aproximadamente, para que todo esse processo esteja pronto e essa vacina possa estar disponível à população brasileira através do Programa Nacional de Imunizações. E o ministro da Saúde, também hoje no programa Bom Dia, Ministro, adiantou que um novo medicamento para tratar quem tem o vírus da AIDS deve ser lançado nos próximos dois anos. O remédio é resultado da cooperação do Brasil e de mais seis países. Tem um medicamento chamado Ritonavir, que ele faz parte do coquetel da AIDS. A pessoa que tem AIDS, ela normalmente precisa tomar três drogas combinadas, né, porque esse vírus, ele é muito mutagênico, ele muda muito, então para evitar que ele sofra mutações, você usa três drogas combinadas. Essa droga, ela tem que ser mantida, a droga tradicional, em refrigeração. Essa que já é distribuída. Essa que já existe, porque senão ela perde as características dela. E essa nova tecnologia que o Brasil está desenvolvendo em parceria com outros laboratórios e países, vai permitir produzir um medicamento termoestável. Ele não vai precisar ser mantido em refrigeração. Isso é um gigantesco avanço, não só do ponto de vista de custo de manutenção que cai, mas também de praticidade no uso. Então isso vai reduzir custos e vai ampliar o acesso. É um medicamento, ele está sendo testado ainda, está sendo testado, mas já foi desenvolvido, não temos uma previsão ainda, mas é... 2011 é a previsão, é isso? Dois aninhos, vamos dizer dois anos, vai estar tudo pronto. Mas é uma boa notícia. Vamos saber mais detalhes da produção desse novo Ritonavir, que não vai mais precisar ser guardado em geladeira, na entrevista que ouvimos agora, que a repórter Daniela Almeida fez hoje com Juliana Valini, consultora do Ministério da Saúde. Quais são os países participantes dessa cooperação? Argentina, Brasil, Cuba, China, Ucrânia, Tailândia e Rússia. Quais são as vantagens desse medicamento em relação à versão anterior? Na verdade, esse medicamento não requer a câmara fria. Ele é um medicamento que não precisa do processo de resfriamento para o seu armazenamento. E tem alguma vantagem em relação ao tratamento? Ele é mais eficiente? Ele é uma combinação de... na verdade, ele não é mais ou menos eficiente. O efeito terapêutico dele é o mesmo. O que melhora é efetivamente a questão de não precisar desse resfriamento para o armazenamento. Existe uma combinação, um acerto para que esses países não façam reajuste ou aumento do valor do remédio? Na verdade, esses países, cada um dentro da sua política interna vai estabelecer os preços. E a política de preços não está pré-determinada. Cada um vai praticar dentro das suas normas nacionais. E qual a participação efetiva do Brasil nesta cooperação? Bom, o Brasil junto com a China foram os grandes países a liderarem esse processo. E a gente tem desenvolvido esse medicamento aqui pela Fiocruz. Então, o Brasil é o país que vai transferir essa tecnologia para os outros países em desenvolvimento que fazem parte dessa cooperação. O laboratório produtor é da Fiocruz? A Fiocruz é o laboratório que vai encabeçar essa produção. Como vai ser a política de preços em relação a esse medicamento? A gente ainda não tem determinado a questão de preço, nem quando esse medicamento vai estar disponível para os pacientes. Hoje, o ritonavir é utilizado por 40 mil pacientes. E a gente ainda não tem essa prefixação de preço, a determinação de quanto vai custar. O que a gente sabe é que, definitivamente, quando você fala de produção nacional, a tendência é que o preço seja mais vantajoso do que um medicamento importável. Lembrando que, dentro da política do Ministério da Saúde, do governo federal, o usuário, o paciente que precisa desse medicamento, ele não paga absolutamente nada? Não. Na verdade, a gente trabalha com foco no acesso universal, que é a garantia de que esses medicamentos estejam disponíveis para todos os pacientes que dele necessitam. A nova versão vai englobar todos os pacientes do antigo ritonavir? Na verdade, vai haver um processo de transição. E caso seja considerado oportuno que todos os pacientes migrem para essa nova versão, será feito porque não existe nenhum dano, só benefício para o paciente. Muito obrigada por sua entrevista, Juliana Valini, que é consultora do Ministério da Saúde. 7h10 no horário brasileiro de verão. O presidente Lula participou hoje aqui em Brasília do 3º Seminário Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O PAA, que é uma das ações do programa Fome Zero, tem a meta principal de promover o direito humano à alimentação adequada. O evento reúne cerca de 900 pessoas entre agricultores familiares, gestores públicos e representantes de governos estaduais e municipais. São três dias de discussões sobre os avanços do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA. O objetivo é traçar os rumos do programa, que apoia a pequena produção e fornece alimentos à população em situação de vulnerabilidade nutricional. Ou seja, aquelas pessoas que não têm uma alimentação adequada. Ao som da música O Sil da Terra, o presidente Lula recebeu uma cesta de alimentos produzidos por pequenos agricultores. Ele destacou que o programa faz parte de uma das mais importantes transformações que o Brasil experimentou nos últimos anos, nas áreas política e social. O presidente ressaltou ainda o aumento da oferta de crédito no Brasil, principalmente para produtores rurais, e a baixa taxa de inadimplência. Em primeiro lugar, ele conseguiu garantir a cada ano que uma média de 160 mil agricultores familiares em 2.300 municípios contasse com um mercado garantido para sua produção, que foi vendida ao governo por um preço mais justo do que aquele que o mercado oferecia. Estou falando de gente que passou a ter uma vida mais digna e que voltou a confiar na sua capacidade de tirar da terra, não apenas o seu sustento, mas os horizontes de um futuro melhor para si e sua família. Ainda durante o evento, o presidente Lula demonstrou confiança no próximo governo, que segundo ele, deve ampliar e melhorar os programas sociais criados nos últimos sete anos, especialmente o PAA. O terceiro seminário do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar termina nesta sexta-feira. De Brasília, Luciana Colares de Holanda. E como funciona na prática o Programa de Aquisição de Alimentos? Hoje, o repórter Adilson Mastelari visitou produtores e cooperativas que se beneficiam do PAA numa cidade pertinho aqui de Brasília. Ele conheceu produtores que têm conseguido aumentar a renda familiar e também gente que mudou a alimentação, agora muito mais saudável. O Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, atende hoje cerca de 160 mil agricultores familiares em todo o país. Eles abastecem pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar, em creches, asilos, escolas públicas, cozinhas comunitárias e restaurantes populares. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes, faz um breve balanço dos sete anos de programa. Nós compramos hoje mais de 350 tipos de produtos da agricultura familiar. Nós hoje atendemos mais de 15, nós alcançamos mais de 15 milhões de pessoas que têm acesso aos alimentos pelo PAA. Nós atendemos 25 mil entidades socioassistenciais. Temos a certeza que a futura presidente Dilma vai dar continuidade a este programa, vai ampliá-lo como é, como já assumiu, chegando a 2 bilhões de reais. Cada produtor recebe até 8 mil reais por ano do Programa de Aquisição de Alimentos. É uma garantia de renda fixa ao agricultor familiar que comercializa seus produtos sem interferência do atravessador. Assim, os alimentos chegam direto aos pontos de consumo com preços mais baixos. Elton Geraldo é agricultor em Braslândia, a 60 quilômetros de Brasília. Com os programas de agricultura familiar, passou a produzir mais e com o de aquisição de alimentos, a renda aumentou. A mercadoria que para nós era, por exemplo, 10 reais, nós passamos a vender de 30, 25, 30, então só teve a melhorar. Elton e mais 138 agricultores formaram uma associação. Eles têm apoio técnico e logístico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, até que consigam sobreviver por conta própria, como explica José Newton Campelo, extensionista rural da Emater DF. O desdobramento de todo esse trabalho é que, em pouco tempo, isso também é planejado, né, essa questão é planejada, o planejamento é fundamental para o sucesso da atividade dele. Então nós estamos organizando nesse primeiro momento, que é, nós estamos fazendo uma experiência com o programa, mas a ideia sim é que, e o trabalho é pautado dessa forma, para que eles possam sim caminhar com as próprias pernas. Tudo o que eles produzem com recursos do PAA é distribuído de graça para 46 instituições beneficentes da região, como o Centro de Convivência de Idosos, também em Braslândia. Cerca de 100 velhinhos almoçam diariamente no local, sem pagar nada, como Dona Maria Gertrudes de Jesus e Dona Felizbela Claudino. O melhor do que abrir comigo é a minha casa. O almoço é muito gostoso, muito bom. Segundo a diretora do Centro de Convivência de Idosos, Ilse Clay Nubim, a saúde dos assistidos melhorou com a alimentação de melhor qualidade. Trabalhando com os idosos, como nós trabalhamos, se eu tivesse uma foto do grupo antes de recebermos essas doações maravilhosas, que são os legumes e agora estão chegando frutas, e agora eu vejo uma diferença enorme, o semblante mais saudável, mais feliz, mais alegre dos nossos idosos. O Programa de Aquisição de Alimentos foi criado em 2003. Hoje está implantado em 2.300 municípios de todo o país e já foram investidos 3 bilhões e meio de reais. De Brasília, Adilson Mastelari. E para mais informações sobre como se beneficiar ou participar do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, basta acessar a página eletrônica www.mds.gov.br ou ligar de graça para 0800 707 2003. Como serão as exportações brasileiras no ano que vem? A resposta está no encontro que aconteceu aqui em Brasília hoje, que reuniu representantes dos principais setores exportadores e o governo federal. Assunto da entrevista que a jornalista Priscila Machado fez com o secretário de Relações Internacionais, Célio Porto. Secretário, o que foi discutido aqui hoje? Nós reunimos os setores exportadores de produtos de origem animal, de produtos de origem vegetal para discutir o desempenho do ano 2010 e as perspectivas de 2011 e principalmente as ações que o governo e o setor privado possam desenvolver em conjunto no sentido de ampliar a participação do Brasil nos mercados internacionais. O Brasil já alcançou até outubro um recorde de todos os tempos. Já chegamos a 73,9 bilhões de dólares e devemos chegar próximo a 75 bilhões de dólares até o final do ano contra o recorde anterior, que foi em 2008, de 71,8 bilhões. E está sendo estudado negociação de novos acordos nesse setor? A discussão se baseia em mercados ainda fechados. Nós precisamos discutir a estratégia para abri-los e como consolidar e ampliar a participação em novos mercados. E neste caso inclui tanto ações de negociações institucionais como também a promoção comercial que é feita em conjunto com a Apex e com o Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos com o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Célio Porto. A presidenta eleita Dilma Rousseff vai participar de uma reunião com os chefes de Estado do Mercosul mês que vem em Foz do Iguaçu, no Paraná. Vamos conversar agora com a repórter Aline Bastos, que acompanha o dia da presidenta eleita e também da equipe de transição. Boa noite, Aline. Olá, Cátia. Boa noite. Bom, a reunião que a presidenta eleita Dilma Rousseff confirmou a presença do Mercosul vai ser no próximo dia 16, lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. É um projeto de integração político, econômico e social do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Bom, Dilma Rousseff não vai mais para a Geórgital, que é a capital da Guiana. Ela iria hoje para acompanhar o presidente Lula no jantar, que marca o início dos trabalhos com os chefes de Estado da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Essa informação foi confirmada pela assessoria de Dilma Rousseff. A presidenta passou esta quinta-feira na Grande do Porto, aqui em Brasília. Recebeu Antônio Palocci e José Eduardo Dutra, eles que são coordenadores da equipe de transição. Mas, ainda de acordo com a assessoria, ela não deve anunciar esta semana nenhum outro nome para integrar o Ministério. Todos os nomes que vão compor a equipe ministerial devem ser anunciados até 15 de dezembro. Kátia. Obrigada, Aline Bastos, pela participação na Voz do Brasil. A partir de 1º de junho do ano que vem, as tarifas de cartão de crédito vão ser reduzidas para apenas 5. Hoje, existem bancos que cobram até 80 tipos diferentes de taxas e não existe uma padronização. Essa medida foi tomada e anunciada hoje pelo Conselho Monetário Nacional e promete dar mais transparência a essas cobranças e, assim, aumentar a concorrência entre as operadoras, o que é bom para nós, consumidores. E o Banco Central também anunciou hoje que, a partir do ano que vem, vai aumentar o valor mínimo para o pagamento da fatura mensal do cartão de crédito. Ana Gabriela Salles. A cobrança de tarifas do cartão de crédito vai ser limitada em 5 tipos. Anuidade, emissão de segunda via, saque em dinheiro na função crédito, pagamento de contas e avaliação do limite de crédito do cliente. Essas regras entram em vigor em 1º de junho de 2011 para cartões de crédito emitidos a partir dessa data. Cartões emitidos antes disso só terão que obedecer as novas normas a partir de 1º de junho de 2012. Outra medida do Conselho Monetário Nacional exige que o extrato anual de tarifas passe a incluir também informações sobre juros e encargos de operações de crédito relativas ao ano anterior. Segundo Aldo Mendes, diretor de política monetária do Banco Central, o objetivo é padronizar os tipos de cobrança feita pelos bancos. Percebam que hoje se ele cobra uma série de tarifas além da anuidade, a partir do momento em que ele só poderá cobrar anuidade, além daquelas outras operacionais, vai ter que pegar esse total de tarifas aqui e jogar dentro da anuidade. A anuidade vai assumir um valor grande. Ele vai querer fazer isso ou não? É uma decisão comercial que os bancos vão ter que pensar. Então a gente com isso estimula, sem dúvida nenhuma, a gente estipula a transparência e estimula a concorrência. E outra medida anunciada hoje pelo Banco Central é o aumento do pagamento mínimo mensal para 15% do saldo total da fatura do cartão de crédito. Hoje o pagamento mínimo é de 10% do valor total. Essa mudança também vai valer a partir do dia 1º de junho de 2011. E a partir de 1º de dezembro do ano que vem, o pagamento mínimo da fatura sobe para 20%. As empresas que emitem cartões de crédito deverão divulgar as novas regras aos clientes a partir de 1º de março de 2011. Segundo o Banco Central, um dos objetivos das alterações é incentivar o uso racional do cartão de crédito e contribuir para a redução do endividamento dos consumidores. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Voz do Brasil! Hoje é o dia nacional do doador voluntário de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, todo ano, 3 milhões e 500 mil brasileiros doam sangue regularmente. Esse número representa quase 2% da população do país. Está dentro dos padrões indicados pela Organização Mundial de Saúde. Mesmo assim, o Ministério da Saúde estima que a quantidade de bolsas de sangue disponível nos hemocentros poderia ser duas vezes maior se cada um de nós doasse pelo menos uma vez por ano. Vânia Mello, responsável pelo setor de captação de doadores da coordenação de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, afirma que nos últimos anos houve aumento de transplantes no país e por isso é necessário mais doadores. Nós tivemos aqui no ano de 2003 a 2005 um grande aumento no número de transplantes o que acarreta um aumento significativo na cobertura hemoterápica é a complexidade hospitalar que vem se acentuando nos últimos anos e com isso aumenta também a necessidade transfusional. Vânia Mello explica também que nessa época do ano, por causa das viagens de férias normalmente é registrada uma queda de 30% no número de doadores. É muito importante que nessa época os doadores procurem e façam a sua doação de sangue porque nessa época de dezembro, janeiro e fevereiro nós temos uma queda de mais ou menos de 20% a 30% por doadores de sangue. É muito complicado porque ao mesmo tempo que há uma diminuição dos doadores também há um aumento na demanda transfusional e que isso pode acarretar uma diminuição na cobertura transfusional. As recomendações para ser um doador são ter entre 15 e 65 anos e estar com boa saúde. Começou hoje a operação Halloween da Polícia Federal contra a exploração de caça-níqueis e adulteração de combustíveis no Rio de Janeiro. Cerca de 260 policiais federais estão na operação que vai cumprir 50 mandados de busca e 19 prisões preventivas nos municípios do Rio, de Petrópolis, Niterói, Guapimirim, Macaé e Duque de Caxias. A Corregedoria Geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro também contribui com as investigações da Operação Halloween. E falando em Rio de Janeiro, por causa da onda de violência no Estado, a Marinha do Brasil anunciou hoje apoio logístico ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, foram disponibilizadas viaturas blindadas e carros anfíbios. A Marinha também cedeu motoristas para os veículos. Fase do Brasil Desemprego no mês passado atinge a menor taxa desde os últimos oito anos. Vacina contra a dengue está em fase de testes em humanos e no Espírito Santo. Brasil e mais seis países vão produzir um novo medicamento para tratar os pacientes com AIDS. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Voltamos amanhã. Boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.